Seja bem-vindo ao canal do Costa Berranteiro Muito obrigado a todo mundo que assiste e que se inscreve E vamos lá, vamos lá mantendo essa tradição das antigas Na onde nós não pode deixar acabar né Boiadeiro E hoje nós vamos falar um pouquinho de berrante Peguei 3 berrante lá no Natal, mas é coisa fina, coisa top mesmo E eu vou fazer o vídeo do berrante número 1 Olha só que buzina porra, leve Esse chifre aqui ele é cumprido, é um chifre cumprido, um som bonito Faz aí o baixão dele Buzina na boa Agora eu vou fazer o fininho dela Agora eu vou fazer essa outra aqui A buzina número 2 É uma outra buzina muito boa mesmo, muito debochada Muito obrigado de coração a todo mundo que assiste, que se inscreve, compartilha E que se inscreve aqui no nosso canal, clica em gostei ou que dá umas dicas legais Fazer o baixão do número 2 aqui Aqui ó, uma buzina boa também Bom, bom demais Agora eu vou fazer o fino dessa buzina Agora eu vou fazer o fino dessa buzina Agora eu vou fazer a da buzina número 3 É só como lá na casa dele, tinha uma boa quantidade E nós selecionamos ali a deda ali pra concurso de berrante Você entendeu? Aqui é a buzina número 3 ó A buzina bonita também, bem debochada Bem diferente Fazer o baixão dela Agora eu vou fazer o fino dessa buzina Então é isso gente Foram 3 berrantes, muito bom Nós pegamos ali do seu natal Buzina boa Quem quiser é só entrar em contato conosco Aqui no whatsapp Ou então na nossa loja virtual Na história berranteiro Na onde nós vai resgatando essa tradição das antigas Na onde não pode deixar acabar né E nós fica muito contente E a questão Você viu que algumas buzinas da falha Uma da falha, a outra não Porque é pela quantidade Onde nós vamos resgatando essa tradição das antigas Um grande abraço e um toque da buzina Para não deixar acabar Vamos lá 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 Vamos lá